O que é o PES e por que a IBM foi às compras nesse segmento? PES é a plataforma de gestão de serviços na nuvem. O que significa isso? Conforme com o advento da nuvem, os HyperCloud Providers passaram a investir bastante em prover cada vez mais serviços aos desenvolvedores e para melhorar a operação da nuvem em produção. O que na prática aconteceu com o advento da nuvem, a infraestrutura física morreu, deixou de existir e passou a estar na nuvem. Então o que aconteceu nesse mercado? Os HyperCloud Providers investiram pesadamente em garantir que a sua nuvem tem o conjunto mais completo de serviços para ajudar as empresas a operar e, óbvio, a desenvolver inovação, desenvolver mais conectado ao ambiente de nuvem ao longo do tempo. Então, o que a IBM percebeu? Eu preciso entrar nesse jogo. Eu preciso ser parte relevante desses serviços que vão ser, que todos os clientes que estão indo para a nuvem vão precisar fazer algum tipo de adequação, algum tipo de configuração dos seus ambientes de nuvem para estar mais preparados, cada vez mais, com esse intenso investimento que tem sido feito na quantidade de serviços oferecidos na nuvem. É muito mais focado, só para eu entender, entra aí a questão do gerenciamento complexo de várias clouds, por exemplo? Exato. PESS, o serviço de gestão de nuvem, ele na verdade, o que a IBM acredita é todos os clientes vão ter uma mescla de ambientes em nuvem, o que a gente chama de Hybrid Multi Cloud. Então, o cliente muitas vezes vai ter o seu ambiente on-premises, máquinas ainda físicas, mas já no ambiente cloudificado, rodando cloud no ambiente on-premises. E muitas vezes os clientes contratam um provedor de nuvem ou mais de um provedor de nuvem, até para ter uma competição entre eles. Então, você vai passar a ter, além da infraestrutura física que você tinha, você vai ter mais outros dois, três provedores de nuvem para gerenciar os seus workloads de aplicações. Então, o que a IBM entendeu? Essa complexidade aumentou. Eu preciso ajudar os meus clientes nessa jornada. E ela não é feita mais com mão de obra. Essa jornada, ela só é possível fazer de forma a você alcançar a máxima eficiência, o poder da tecnologia que já está disponível, com o uso intenso de tecnologia. Então, o que a IBM fez nos últimos anos foi uma aquisição pesada das tecnologias mais relevantes, de softwares muito relevantes no mercado. Então, a IBM faz uso dessa tecnologia própria, o que diferencia de fato a IBM no mercado. Também a IBM fez uma série de aquisições de empresas especializadas nesse negócio. Então, o que a IBM, e acabamos de fazer uma outra aquisição agora, saiu esse mês. Então, a IBM vem fazendo aquisições de expertise de empresas que já nasceram no ambiente de cloud, que já tem ali um core de conhecimento dessa matéria, para que a gente consiga fazer essa, aportar esse conhecimento, aportar os aceleradores que essas empresas criaram, aportar todo o conhecimento que, a gente está falando de mais de 5 mil pessoas que foram, que entraram no ambiente, novos IBMers, que a gente chama. E esse capital intelectual, esse conhecimento existente dessas empresas, vai ajudar a IBM a, e óbvio, com a capilaridade de clientes que a IBM tem, essas empresas são menores, então, usando o potencial de conexão com o mercado que a IBM tem, junto com o conhecimento que a gente acaba de adquirir, é uma fórmula perfeita para expandir esse negócio para a IBM. No Brasil, como é que é a adesão a esse serviço baseado em PES? No Brasil, a gente sabe que, dependendo da indústria, dependendo de cada empresa, a migração para a nuvem está no seu passo. Tem indústrias que estão mais alavancadas, estão mais agressivas na migração da nuvem, da nuvem tem indústrias que estão ainda num passo mais lento, né? Mas, o que a gente acredita, o que a gente acredita, é que todas as empresas vão para a cloud. O benefício da ida à cloud é muito forte, e principalmente benefício de custo, benefício de eficiência, benefício de você estar no best of bridge da tecnologia, né? Então, as novas soluções já não são feitas mais em ambiente que não seja na cloud. Então, em pouco tempo, as empresas vão se ver nesse movimento, seja pelo viés da tecnologia, da inovação, da necessidade do negócio, seja pelo ponto de vista de custo, a máquina física vai ficar cada vez mais cara, e a máquina lógica, a cloud, ela é disponível instantaneamente, né? E ela tem o benefício de você pagar pelo uso, você não tem um investimento pesado, up front, que você precisa fazer para garantir que aquela máquina física esteja disponível. Então, o que a gente acredita na IBM é que essa jornada ou começou, ou tem empresas que sim, já está num nível de 90, 95% das suas aplicações já migradas para a nuvem, ou está por vias de começar, e a gente tem que ser um player relevante para essas empresas, nesse mercado, para ajudar essas empresas a alavancar esse benefício financeiro que certamente tem na migração. Mas hoje quem está na nuvem, qual é a dor que faria ela investir numa plataforma como o PES? Perfeito. PES, ele ajuda os nossos clientes, vamos conceitar o que é PES para deixar bem claro para todos. Imagina que a gente tem hoje, os desenvolvedores têm disponível não só as tecnologias que estão disponíveis no mercado, mas as tecnologias que os seus HyperCloud Providers proveem. Todos eles estão evoluindo as tecnologias mais relevantes do mercado. Então, todos eles têm as suas soluções de automação, Machine Learning, AI, então todos eles estão indo numa direção de uma inovação forte. Para quê? Para prover ao desenvolvimento o máximo de ferramentas para eles conseguirem inovar nas soluções do negócio e serem cada vez mais relevantes. O outro aspecto é a infraestrutura lógica, que passa a ser virtual. Eu deixo de ter a máquina física, a caixa, passo a ter a nuvem. Isso não faz com que eu não tenha que cuidar dos serviços de gestão dessa nuvem. Então, mesmo o nível de gestão de incidentes, monitoramento, alarmes, saber se um comportamento A ou B está acontecendo, eu preciso manter essa nuvem virtual, essa máquina virtual funcionando bem. Então, como a gente ajuda os nossos clientes? A gente ajuda os nossos clientes orquestrando esse conjunto de serviços na cloud de forma que ele consiga saber exatamente quais são os melhores serviços, os mais eficientes do ponto de vista operacional e também do ponto de vista de custo. O que acabou acontecendo ao longo dos últimos anos? Os desenvolvedores ficaram autônomos, os times ágeis ficaram autônomos. Então, eles tomaram decisões de uso do serviço A, B ou C como time. Não necessariamente o time tomou a melhor decisão do ponto de vista financeiro. O que acabou acontecendo? Com o advento da nuvem, o custo explodiu da nuvem em todas as empresas. A grande maioria reclama bastante disso. Então, a gente também, como PES, ajuda a empresa a colocar disciplinas de gestão de custo, de monitoramento de custo, que a gente chama de FinOps. Para isso, a gente adquiriu expertise, adquiriu ferramentas, adquiriu uma série de ativos que a gente hoje tem capacidade de explorar bastante com os nossos clientes. Então, em linhas gerais, a IBM possui hoje um conjunto muito robusto de serviços para prover essa orquestração, essa organização dos serviços da nuvem, desde o desenvolvimento, desde da inovação e da disponibilização dos serviços para o desenvolvedor, até o gerenciamento da operação lá no pós-produção, no dia a dia da operação. Então, a gente tem hoje uma oferta fim a fim para oferecer para os nossos clientes e é isso que a gente quer discutir com cada cliente aí no mercado.